E o que a gente tem aí em relação ao Palmeiras de Flamengo? Antes de colocar, qual é a visão que você tem dos dois treinadores? Você, Souza, Luizinho e Maravilha. Pra mim são dois treinadores que trabalham com um trabalho bem parecido, consistente. Não é um futebol tão vistoso de se ver, mas são dois treinadores com muita capacidade, que buscam o resultado ao tempo todo e quando tem o resultado é muito difícil tirar. É muito difícil você bater um time do Tite, como é muito difícil você bater um time do Abel. São dois times muito consistentes. A gente vai ter um grande jogo, eu acho, e não é porque eu joguei no São Paulo e sou São Paulino, que eu acho que dá Flamengo. Eu acho que tem um do Flamengo com mais qualidade, mais jogadores decisivos. Vamos lá. Qual a diferença de um pro outro pra você, Luizinho e Maravilha, e depois eu vou colocar a arte dos dois. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que assim, eles estão muito mais semelhantes do que diferentes, o Tite e o Abel. Os dois, assim, eles prezam muito por times equilibrados. A gente não vê um Palmeiras super ofensivo, exposto na defesa e assim também é o Palmeiras. Assim também é o Flamengo. Cara, eu acho que o time do Flamengo tem mais argumentos, tem melhores jogadores. E está num momento melhor, está jogando mais futebol. O Flamengo amassou o São Paulo em determinado momento, tomou um gol, porque, sei lá, parou de jogar, de repente tomou um gol e o jogo poderia ter se complicado. Eu só quero falar uma coisa. Pode falar. Eu acho um erro você ter esse jogo na terceira rodada do campeonato. Não pode. O cara que faz aquilo... Você faz a tabela. O cara que faz... Não, não pode. Não, não, não. Vamos deixar pra 15ª, 15ª, 16ª. Botar na terceira é sacanagem. Cara, você tira a peso do jogo que era pra ser o mais pesado do campeonato. Exatamente. Você não valoriza o seu próprio... É. Sua própria... Porra, e ainda mais bota... Enfim, mas dito isso, eu acho que o Flamengo, por incrível que pareça, no momento, joga mais bola do que o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Isso. Tem uma coisa também disso aí que você falou. Eu disse ontem isso. Eu acho que na terça-feira teve Corinthians e... Quarta-feira. Juventude. Quarta-feira. Corinthians e Juventude, 8 horas. Parabéns aí ao pessoal da CBF. Palmeiras, 8 horas. Vocês são muito inteligentes. Vocês realmente valorizam o produto de vocês e vocês aí da Rede Globo também. Será que você não viu? Aí vocês botam Palmeiras Internacional no mesmo horário. Onde as rádios poderiam fazer os dois jogos. Não. Você escolhe um. Aí você tem 9 e meia São Paulo e Flamengo. Aí na quinta, você tem Botafogo e Teto Goianiense sozinho. Isolado. Pro Brasil inteiro isolado. Nossa, parabéns. Como vocês são inteligentes.